A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amanhã vais ser o pai de uma rainha Então pensa se crias um homem igual a ti para ela Rainha É o que tu és para mim Rainha Quero que te sintas assim Amor sem respeito não há Só mais ter aquilo que dás Rainha É o que és para mim Ser amiga lei diamante Os teus valores são lei Valem mais que diamantes Não me peças clarificar baby que eu mante Procurar o teu orgulho Então fica confiante como se fosse a criança Se eu for o teu Jay-Z eu quero uma lady Que quando está comigo na cama ela saiba Fazer tudo o que eu gosto mas na rua não sabem Que ela quer amor verdadeiro e sem pressa Com a sanguíta a visão dela é sem pressa Tudo o que eu te peço é que entendas que a chave do teu sucesso É guardares a chave do acesso ao teu sexy Tudo o que ela é A rainha do sortudo Oh bitch de muita gente Tudo o que ela é Para mim Beleza temporária mas linda para sempre Rainha É o que tu és para mim Rainha Quero que te sintas assim Amor sem respeito não há Só mais ter aquilo que das Rebeta É o que és para mim Para mim Para mim É o que és para mim Para mim É o que és para mim Para mim É o que és para mim Se fostes inspiração és uma rainha para mim Se sabes dizer não és uma rainha para mim Se respeito é obrigação és uma rainha para mim És uma rainha para mim se fostes uma rainha para ti Se fostes inspiração és uma rainha para mim Se sabes dizer não és uma rainha para mim Se respeito é obrigação és uma rainha para mim És uma rainha para mim se te sentis assim e fostes uma rainha para ti É o que tu és para mim Quero que te sintas assim Amor sem respeito não há Só mais ter aquilo que das rainha É o que és para mim Não tenha... Preciso me... Se o sentis é que eu den Samar владa-se...